Senhor Deus, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes exatamente o que há dentro de mim, o que se passou na minha vida, o que há por vir. É a Sua onipotência, a Sua onipresença. Sei que Tu conheces bem quem eu sou, como sou, as minhas fraquezas, virtudes, sombras, defeitos, capacidade de amar e de superar. Sabes tudo. Sabes de coisas que sequer imagino sobre mim e sobre a minha existência. Eu só sei que o Senhor é todo amor, paz, alegria, liberdade, luz. Sei que Tu és galardoador e por muitas vezes nos enche de presentes e alegrias sobrepujantes. Por isso me dirijo a Ti hoje, meu Pai. Tu sabes o que o mais íntimo do meu espírito anseia e precisa. Tu sabes o que é necessário para a minha vida e tudo o que me faria feliz e dar glórias ao Teu nome em todos os meus dias, cheio de gratidão. Eu sei que careço de coisas, Senhor. Sei que me faltam aprendizados, coisas materiais, coisas eternas, coisas. E eu venho Te pedir hoje o que a minha limitação não consegue identificar o que é. Ou às vezes até sei o que eu quero Te pedir, mas não sei se estou pedindo certo ou se seria realmente bom para mim. Quero viver a Tua alegria infinita e sempre cheio do Teu Santo Espírito. Me dê tudo o que estou precisando, necessitando e gostaria de pedir até alguns poucos caprichos, que não são essenciais para mim, mas me trariam alegrias. Quero Te pedir que tome a minha vida e me guie aos melhores caminhos para que eu chegue aonde o Senhor preparou para mim. Esse lugar que eu sei que é maravilhoso, mas a minha limitada visão não consegue ver além de um palmo diante dos meus olhos, fazendo com que eu ande muitas vezes por caminhos sem futuro e sem realizações. Fortaleça a minha fé para saber que tudo, por mais estranho que pareça ser, é para o meu bem e para a minha felicidade. Eu Te peço, meu Pai, essas coisas que eu acho que seria bom para mim, para eu ter e viver, mas acima de tudo, que venha o que seja da Sua boa, agradável e perfeita vontade. Peço também total consciência do que é minha parte para fazer na construção dessa maravilhosa vida para mim, sem enganos, sem perda de tempo. Eu sei sobre algumas coisas que quero agora, Deus. O Senhor já consegue ver. Mas sei que no mais fundo de mim existem coisas e necessidades que eu nem sei que existem, mas que precisam ser supridas para a minha paz e alegria. Sei também que tem muita coisa nesse mundo que eu não conheço, mas que me traria felicidade. Peço essas coisas também. O Senhor sabe o que são. Peço que a cada dia eu possa ter mais consciência sobre a vida, sobre felicidade e alegria. Que o Senhor me livre cada vez mais dos enganos desse mundo e que eu viva feliz nele, independentemente das coisas externas, porque o meu interior é rico de amor, sabedoria, paz e entendimento, externando tudo e construindo uma bela vida também no exterior de mim, ao meu redor, para mim, para os meus, para todos que puderem usufruir da sua riqueza e abundância de vida, Senhor. Que eu não me engane pedindo para mim os sonhos de outras pessoas. Cada um tem os seus sonhos e a sua maneira de estar bem. E eu quero tão somente para mim o que seja meu e bom para mim. Nada de distrações. Nada de invejas. Nada de olhar para a vida que não seja minha. e que, com tudo isso, eu possa ajudar os mais fracos, seja em que campo for, para que eu possa dar um pouco do muito que eu tenho recebido de Ti, Senhor. Obrigado. 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 Te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.